Bem-vindos amigos, hoje o EET-4 Ogum, um blindado brasileiro pouco conhecido, mas que poderia ter uma função totalmente diferente dos outros blindados que utilizamos até hoje. Então antes da gente entender sobre esse assunto, antes da gente falar sobre o blindado Ogum, eu peço você que deixe seu like e também se inscreva no canal se não for inscrito, pois isso ajuda demais. E se você nunca viu esse canal e está vendo agora, bem-vindo. Então as imagens, a maioria das imagens do EET-4 Ogum são poucas imagens, imagens com qualidade ruim, então estou usando imagens ilustrativas aqui para o vídeo não ficar com as imagens muito repetitivas. Então entendido isso, vamos lá. O EET-4 Ogum era conhecido como um mini-blindado, um mini-tanque, aquele que foi desenvolvido para operações especiais. Mas era um blindado que era muito leve, capaz de ser aerotransportado tanto por aviões cargueiros quanto por helicópteros de carga, além de poder ser levado dentro de meios navais e desembarcado em praias. Era um blindado que tinha um propósito totalmente diferente de tudo que a gente já viu aqui no Brasil. E a fabricante Engesa, como era muito à frente do seu tempo, na época, em meados dos anos de 1980 até 1984, esteve ali desenvolvendo a capacidade técnica de construção de um blindado muito pequeno, de apenas 4 toneladas, porém muito versátil, podendo ser equipados desde das tão antigas metralhadoras .50, além de metralhadoras automáticas no calibre .762, e ainda possibilidade de alocar mísseis anti-carro do tipo TOW americano, que era o padrão de uso na época. Mas se fosse hoje, com certeza poderia usar mísseis Javelin ou Spike. É um tipo de blindado pouco utilizado no mundo, mas muito conhecido desde a época da Segunda Guerra Mundial, quando a Alemanha lançou ali o seu próprio mini-panzer, um blindado muito pequeno para operar dentro de cidades, e foi operado principalmente na invasão soviética, lá na cidade de Stalingrado. Sendo assim, é um produto que não foi para frente, mas é um aprendizado que ficou da era de ouro da indústria bélica militar do Brasil. Então, agora você sabe que a própria Engesa inventou um blindado muito pequeno, muito versátil, que iria ser utilizado em operações especiais e que tinha o nome de EET-4 Ogum, assim também como o próprio blindado Osório. Este foi construído, testado, testado até a exaustão durante anos, mas infelizmente acabou não vingando, e o seu projeto hoje se encontra em estado obsoleto e em desuso. Então é possível ver o blindado EET-4 Ogum em fotos, vídeos antigos e também no Museu do Exército, no estado, se eu não me engano, do Rio de Janeiro. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, peço novamente, se gostou deixe seu like, pois também ajuda o canal a fazer mais estudos e criar mais conteúdos para todos. Muito obrigado e valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho